Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de curiosidade. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Top 10 Cidades Mais Ricas do Brasil A lista é ocupada pelos maiores municípios do Brasil em relação ao produto interno bruto nominal a preços correntes e participações percentuais relativa e acumulada, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Veja a lista. 1. Em São Paulo, o município mais rico do Brasil. 2. Em Rio de Janeiro, capital do estado homônimo, é a segunda cidade mais rica do país. 3. Em Brasília, capital do Brasil, é a terceira cidade mais rica do país e um dos três únicos municípios com PIB total acima de R$ 100 bilhões. 4. Em Curitiba, capital do Paraná e cidade mais rica da região sul, ocupa a quarta posição entre as cidades brasileiras com maior riqueza. 5. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, ocupa a quinta posição entre as cidades mais ricas do país. Belo Horizonte é ainda a quinta metrópole mais rica do Brasil em PIB PPC, após São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, e a quarta em PIB nominal, após São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 6. Em Manaus, capital do Amazonas, é a cidade mais rica da região norte do Brasil e a sexta do país, além de quarta metrópole mais rica do norte-nordeste em PIB PPC, após Recife, Fortaleza e Salvador, e terceira em PIB nominal, após Salvador e Recife. 7. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é a sétima cidade com maior PIB nominal do país, e a segunda do mais rica da região sul. 8. Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, é o oitavo município com maior PIB do Brasil, e o município não capital estadual mais rico do país. 9. Em Fortaleza, capital do Ceará, é o município mais rico do nordeste do Brasil e o nono mais rico do Brasil, além de segunda metrópole mais rica do norte-nordeste em PIB PPC, após Recife, e quarta em PIB nominal, após Salvador, Recife e Manaus. 10. Salvador, capital da Bahia, é a décima cidade mais rica do Brasil e a segunda cidade mais rica do nordeste do Brasil, além de terceira metrópole mais rica do norte-nordeste em PIB PPC, após Recife e Fortaleza, e a mais rica em PIB nominal. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo. E aí